Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo! E hoje você vai dropar aquela Soul Titer! Ou o Andyzinho que mudou a vida do MS, cê tá doido? Temos notícias fresquinhas saindo do forno, isso mesmo que você ouviu meu tibiano! Vai rolar uma invasão brasileira em Antica, mas calma que é uma invasão que vai dar uma balançada no servidor e vai mostrar a pagorizada dos PL que os brasileiros ainda não esqueceram o sacode que nós tomamos no passado. Além disso, tem muitas outras novidades pra te falar do giro tibiano, que é o nosso giro de notícias tibianas. E eu nem preciso te falar que o melhor lugar de comprar a coia é no Moedas! Lá tem o melhor preço, entregue ainda a parcela, o link está na descrição. E no Tibia Trade você compra e vende seus itens com muita tranquilidade e sossego, link na descrição. E no Tibia Black Jack você participa do sorteio de um item Tier 4? Pra participar basta, cadastrar, brincar e ganhar, link na descrição. Vem jogar o Pixel Watch comigo! Pixel Watch lançou recentemente e tá bombando! Um watch moderno e atualizado com uma staff justa e preço acessível, aonde você vai se divertir e esquecer do global. Tá à toa? Vem jogar o Pixel Watch comigo, link na descrição. Vamos lá, vamos comentar aqui uma coisa muito importante nesse momento. Nós estamos vendo uma movimentação de brasileiros criando makers em Antica. Pra você não saber o que é maker, é um char em torno de level 52 que bate SD na gurizada. E todo esse movimento da invasão de Antica está sendo animado por streamers. O Natan que começou com essa ideia de invadir Antica, claro que é uma invasão pra diversão, é uma invasão pra mostrar o PVP do brasileiro, é uma invasão pra se divertir, pra gerar entretenimento e muito mais. Só que a gurizada começou a entrar nessa pilha. E o Ducote entrou na parada, o Diogo Teixeira e vários outros streamers. E vários outros streamers entraram na parada pra se divertir. E com isso, a galera começou a criar um movimento forte, o grupo foi de 100 pessoas, depois 200, depois 300, depois 400. E quando viram, já tem 900 pessoas confirmadas pra essa invasão em Antica. E obviamente que o objetivo não é dominar o servidor, ou de alguma forma trazer o servidor pro lado brasileiro. Muito pelo contrário. O objetivo é se divertir, é dar risada, é atacar Antica, é brincar, é pegar galera, é puxar de um lado pro outro, é pra mostrar pra esses level 1000 de Antica que o brasileiro tem PVP, e é se divertir pra caramba. E é muito engraçado, porque vão invadir o servidor mais importante do Tibia, que é Antica. Porque afinal de contas, Antica é um servidor com uma história gigantesca. É um servidor onde todo mundo já teve interesse, ou tem um char ali pra ver o market, e é onde nós conhecemos como centro comercial do Tibia. E por ser o centro comercial do Tibia, nós vamos ver muita coisa interessante acontecendo e bizarra também. Então vocês vão ver muita coisa da hora rolando nessa invasão de Antica, hein, gurizada. E não se esqueçam, é uma invasão que tá rolando por diversão, não tem um intuito nenhum de dominar o servidor, nenhum, zero. É zero intuito de dominação. O maior intuito naquele local é você se divertir, você atacar, e você ver o retro PVP do Tibia na sua melhor fase. Porque afinal de contas, vai voltar aquela sensação do passado, onde a gente atacava os gringos, aonde os gringos iam pra cima da gente, PL vs BR, que é algo muito divertido de ver e que eu sinto falta dentro do Tibia. Eu vou marcar presença também, eu vou fazer isso de vez em quando lá, mas eu vou fazer tudo off stream, porque eu quero mesmo fazer pra me divertir, pra dar risada e pra curtir com a gurizada. Porque afinal de contas, nós sabemos que o nosso ping é muito maior em relação a eles, então eles têm a vantagem do ping, e eles têm a vantagem de ter uma velocidade maior que a nossa nesse quesito, então tudo isso atrapalha um pouco a invasão. Mas o brasileiro, ele sabe se divertir. E aí que eu falo pra vocês, como seria interessante dentro do nosso Tibão... Antica não é retrô? Antica é open? Ok, acabei de receber uma informação aqui ao vivo que Antica é open, eu achei que era retrô. Cara, que maldade Antica ser open, agora aqui um comentário aqui durante o vídeo. Cara, que maldade Antica ser open, por que Antica não é retrô, velho? Por quê? Agora, agora eu fiquei um questionamento aqui, agora a galera do chat me deu essa dica aqui, eu fiquei, caraca, Antica é open. Ok, achei que Antica seria retrô, seria mais justo. Então a gente vai ver o bom e velho open PVP, aquele pelego de twist rolando. Cara, eu vou ficar até murcho agora, eu fico até triste. Mas é isso, os brasileiros vão invadir Antica e o negócio vai ser muito divertido. E falando em diversão, nós temos até hoje aqui essa imagem, essa imagem que não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça. Que é essa imagem do aniversário de 25 anos da Cipsoft, onde eles falaram sobre adicionar patches, fazer mergem Antica, mexer em hookguard e tudo mais. E obviamente que é uma ironiazinha, mas a gente ficou bolado com essa coisa. Eu hoje olho a esquadra e fico pensando, cara, hoje olho a esquadra e fico pensando, velho, por quê, né, velho? Por que que a Cipsoft faz isso? Por que que ela brinca com o nosso sentimento? Olha, how to fix tibia é uma grande pergunta, meu parceiro. Outra coisa muito importante agora serve de alerta pra comunidade. Vou falar pra vocês aqui. Tomem cuidado com links que vocês entram. Uma galera tá sendo deletada por phishing link. O que que é isso? Você digita tibia.com lá no Google e você acaba vendo ali um tibia.com, um tibá.com, mas como você tá distraído no corre do dia a dia, não tá prestando atenção, tá com a mulher falando aqui no ouvido, tá com o filhão chorando ali, tá complicado, tá chegando atrasado pra hunt. Você clica no negócio desse, coloca seus dados, perde sua conta. E além disso, quando você vai recuperar, recupera sem os itens e a Cipsoft virar pra você e falar assim, ó, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual PT que você vai montar agora? Com o Pablin com o Lorde Paulistin lá em Deretera. Sua conta foi perdida. Eles estão banindo por suspeita de hack de uma forma absurda. Por isso, tomem cuidado com os links que vocês entram. Muito importante tomar cuidado ao máximo com isso, gurizada. Não cliquem em qualquer link, não cliquem em link de TS, tomem cautela ao extremo perante isso, tá bom? Outra notícia importante de dar aqui no nosso giro tibiano é que vai começar amanhã o evento do bolinho. Ah, que delícia! Todo mundo vai comer aquele bolinho gostoso. E o evento consta basicamente em quê? Em você comer aquele pedação de bolo, sujar o pezinho de bolo, limpar o pezinho, pegar o cupcake. Mas no final do evento vai ter uma coisa, ó, hum, que delícia! Vai ter 50% a mais de XP pro servidor. E além disso, dependendo do dia que o servidor fizer, dependendo do dia que a liderança puxar, ainda pode combar com a Double XP. Então nós podemos ter uma hunt aí de 425% rolando dentro do tibia. É exatamente isso que você ouviu. Servidores que conseguirem se organizar da melhor forma vão conseguir fazer isso. Mas é aquilo que eu falo pra vocês. Cuidado, porque o último dia não comba. Então se você acha que vai combar todos os dias, não vai. Mas vale muito a pena fazer isso pra PT's que caçam 6 horas mais dentro dos servidores. E esse evento do bolo é um evento muito divertido, é um evento em dinheiro, e um evento que vai ser muito da hora. E agora eu vou puxar um gapzinho aqui pro vídeo de amanhã, que é o seguinte. A Cipsoft tá contratando tradutores em português, polonês e espanhol. Sabe o que significa? Talvez um tibia traduzido? Hum? Talvez teremos tradução? Ou talvez teremos alguém no fórum falando português? Não se sabe ainda. Calma, que esse é um gap do vídeo da semana que nós vamos falar juntos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você viu o vídeo até aqui, escreva. Olha a antiquinha, que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Porque eu, eu sou o Ricardo, cara. E seja muito bem-vindo ao Tibia Papo. E seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.